Eu gosto desse produto aqui, é o Tile. Isso aqui é um produto, bom, a imagem se auto explica, né? Você coloca um Tile no seu chaveiro, ou na sua carteira, e aí você acha ele pelo celular. Ou seja, isso daqui é um localizador, no final das contas. E é muito bacana. Eu comprei um, só que ele ficou antigo, eu tinha que trocar, mas para trocar eu tinha que vir aos Estados Unidos para comprar o outro, né? E acabei não trocando. Mas eu estou pensando se eu vou levar um desse ainda, porque ele é muito prático. E é algo que não tem no Brasil. Eu já pensei em criar alguma coisa assim, mas no final eu acabei desencanando, porque tinha fabricação e tudo. Mas é exatamente isso daqui, que é um localizador de chaves, carteiras e coisas pequenas, né? Tem vários modelos diferentes, tem um que é fininho, você coloca dentro da carteira, o outro tem um buraquinho para você colocar no chaveiro. É bem legal, e tem uns estilos diferentes também. Isso aqui é uma boa ideia para se ter no Brasil. Eu não conheço um negócio desse aqui no Brasil, mas é bem legal, bem legal mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.